Eu sempre gostei de gravar meus momentos, ainda mais aqueles que só aconteceu uma vez. Todos nós temos momentos assim, a qual só de lembrar ou vermos nos traz uma alegria imensa. Isso que nos faz refletir que devemos aproveitar mais nossos momentos de alegria, de risadas e irritadas, estar perto de quem amamos ainda mais. Foi aí que criei um canal e comecei a postar vídeos daquilo que eu mais gostava de fazer. Oi, tudo bem? Gente, eu bati 600 inscritos. Eu não tô acreditando, gente. Nunca desista dos seus sonhos. Gente, gente, são 600 inscritos. Não desista dos seus sonhos. Não desista de você. Foram feitos vários e vários vídeos. Muitas tentativas. Algumas deram certo, outras não. Mas sempre tentei até conseguir. Mas chegou um momento que me desanimei. As pessoas estavam me desanimando. Eu estava ao redor de pessoas a qual não queria ver o meu sonho ser realizado. A minha meta a ser cumprida. Foi aí que me deixei levar pelo desanimo. E parei no caminho. Mas lá em João 16,33, fala que passaremos aflições no meio do caminho. Olhei para o céu e vi que Deus estava ali comigo. E dizia para mim, filha, não para. Hoje estou aqui para te dizer que eu irei realizar o meu esperado momento. Se você tem um momento, um sonho, faça o que puder para que isso dê certo. Acredite em você e confie em você. Não deixe as negatividades te desanimarem. Siga em frente. Tenha fé. Até você chegar a sua meta. Irá passar por várias barreiras. Mas tenha ânimo. Sei que vim por um vídeo simples. Mas quero que ele como você acreditar em você.